Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios, uns demônios lá, muito doidão os demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando nos outros, voava em cima dos outros lá o maluco, gritava no sepulcro, atacando nos outros, perigosíssimo, o tal do gadareno, dormia no cemitério, sabe o que os demônios foram para o gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele, quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz, o que tenho eu contigo, filho do altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá? Que demônio bem informado? Jesus olhou para o demônio e falou, como é que é o seu nome querido? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão, uma facção. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá, aí o demônio falou, a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou, nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos e jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufogou. Aí quem é que chegou? O cara que criava os porquinhos. Ele falou, cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui de porquinhos mesmo. E alguém falou, matador de porquinhos? Aquele lá, ó. Foram lá e falaram para Jesus, você matou nossos porquinhos? Ele falou, não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora, vai embora agora, some daqui. Eu imagino o discípulo falando, acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí, o ex-endemoniado falou, aí Jesus, fala uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir, Jesus falou, não vai rolar não, maluco. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte, vai para tua casa, vai para os teus e mostra. Não é fala, mostra. Vai, deixa eu ver como é que está essa tradução. Vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você. Quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Pronto. A salvação chegou para o endemoniado. Nas dez cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho? Atos dos apóstolos. Um carcerelo sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore. O Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso. Na mão. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Na mão, hoje não tem Raabe. Hoje não tem Zaqueu. Hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareano. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você. Para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas, pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do deproso? Está pior que a dona aqui da Mulher Peixe? Está pior? Hã? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só. Escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho. E eu já faço de propósito. Que é exatamente para fazer você raciocinar. Não estou falando palavrão, não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele. Foi ele que escolheu. Eu não era a única opção. E nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu. Muito melhor do que você. Mas aprove ele escolher eu e você. E pronto. Quem não gostar, reclama na administração. 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 Tchau.